Com a nova aplicação Afrimony, gerir e pagar as tuas contas ficou mais fácil e seguro. Agora, com alguns toques na tua tela, podes consultar e transferir Kumbu, pagar produtos e serviços, comprar planos e recargas à FreeSell, transferir Kumbu e pagar produtos e serviços com o código QR. Tudo de forma mais rápida e simples. Baixa já a app Afrimony na Apple Store ou na Play Store. Afrimony, Kumbu rápido e seguro. Obrigado.